Essa é uma nova estratégia onde você pode bombar o seu canal no YouTube. Então eu estarei te ensinando como você consegue bombar o seu canal no YouTube com essa estratégia nova que estou fazendo. Fala pessoal, tudo certo? Diogo aqui. Nesse vídeo eu vou ensinar como eu fiz para poder bombar um canal no YouTube e ser uma nova forma que estou trazendo aqui que eu não vi em nenhum canal ensinando. Estarei mostrando aqui na tela do meu computador para que você também consiga bombar o seu canal no YouTube e consiga monetizar o seu canal. Mas antes de tudo, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like e também já se inscreva no canal porque é aqui que você vai aprender estratégias de como você ganhar dinheiro na internet e principalmente ganhar dinheiro com canais no YouTube sem aparecer. Bom, estou aqui na ferramenta muito conhecida como ChatGPT. Quem nunca ouviu falar hoje atualmente, muito falado aí. Porém, muitos não utilizam o seu potencial em seus negócios. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar exatamente como você pode utilizar o potencial dessa ferramenta poderosa em seu canal no YouTube. É o seguinte, eu criei aqui alguns comandos onde ele vai criar uma narrativa entre dois autores muito conhecidos aí, Maquiavel e Montesquieu. E o comando foi o seguinte, crie um texto narrado entre Maquiavel e Montesquieu até 2.000 caracteres. Escreva, por exemplo, Maquiavel diz, Montesquieu diz. Depois me dê 30 palavras-chave separado por vírgulas, sem tópicos. Depois me dê 10 títulos persuasivos. Olha só, deixei vários comandos um atrás do outro para que a ferramenta já me entregue tudo de uma vez. Olha só que bacana como ficou essa narrativa. Maquiavel e Montesquieu se encontram. Essa aqui é uma introdução, vou pular também, mas olha só como ficou bacana essa outra parte. Maquiavel com sua voz firme e segura disse. E também tem outra parte aqui de Montesquieu. Montesquieu com uma postura calma e reflexiva retrucou. Olha só que bacana que ele deixa bem separadinho com que cada tipo de autor falou uma frase. Então é importante você deixar bem claro para essa plataforma, para separar e deixar bem claro quem que está falando no momento. Porque as pessoas quando elas estiverem ouvindo a história, ela vai querer saber quem que está falando naquela hora. Então essa forma de narrativa em história é uma forma de você prender as pessoas até o final do vídeo. E o YouTube também vai entender que ela assistiu todo o seu vídeo até o final, porque ela gostaria de ouvir toda a história até o final, né? Quem não quer. E aí depois o YouTube vai espalhar ainda mais o seu vídeo para mais pessoas. E quem não quer espalhar seu vídeo aí na internet toda para ganhar com o seu AdSense. É assim que você vai conseguir com que a pessoa fique até o final do vídeo e aumente ainda mais a sua chance de aumentar o número de visualizações e também o número de inscrição. Assim você batendo a sua meta aí de mil inscritos e quatro mil horas de visualizações. Depois de você ter feito aí a sua narrativa, a sua narração aí na ferramenta chat EPT. Agora você pode fazer também uma thumbnail ou também você pode fazer um vídeo em cima disso. Eu vou mostrar aqui como você consegue fazer. Você não precisa ter muita edição, muita coisa assim elaborada. É uma coisa bem simples que qualquer um pode fazer. É o seguinte, primeira coisa você entra no Google, né? Procura aqui a foto de Maquiavel e também a foto de Montesquieu. Você pegando essas duas imagens, você faz essa montagem aqui, ó. Bem simples, tá? Uma coisa assim que você pega, copia e cola, digamos assim, e um fundo preto. Cara, é muito simples. E aí vai muito da sua criatividade também. E o que você tem que fazer com essa imagem? Você coloca também numa ferramenta onde vai criar a narração aqui na sua tela. Ele vai pegar aquele texto que você fez e transformar em áudio. Você pode pegar também esse áudio e transcrever aqui na frente como se fosse uma narração passada, uma legenda. Eu vou mostrar aqui como você faz. E a ferramenta que você vai utilizar é o ClipChamp, muito conhecido aí entre a galera. E eu já adicionei aqui as duas imagens e também o texto onde você vai fazer a narração. Se você não sabe disso, você copia aquele texto que você criou, depois você clica aqui em vídeo, clica aqui também em conversão, cola aqui o seu texto, né? Depois você pode também fazer alguma editada, colocar como falei no começo. Por exemplo, você coloca uma conversa interessante entre Maquiavel e Montesquieu. Daí depois você pode colocar um ponto aqui e colar o seu texto abaixo. Você pode fazer essa modificação também. Depois de você ter terminado o colocado aqui, você pode clicar em salvar a mídia. Não vou salvar porque eu já tá salvo lá, né? Depois você pode pegar, jogar essas duas mídias aqui, no caso a imagem e também o áudio. Depois de você ter adicionado, clica aqui em legendas, tá? Aqui já está adicionado a legenda, mas aqui vai aparecer um botão onde você vai ativar a legenda. O ClipChamp vai ler todo esse áudio e vai transformar em legenda aqui na sua tela. Olha só que bacana como ficou. Vai aparecer aqui uma legenda, no caso aí você vai ver onde vai colocar essa legenda. Mas é o seguinte, se aparecer algum bug, no caso, por exemplo... Aqui, por exemplo, aqui no final vai aparecer um bug, quer ver? Tá vendo? O fim. Esse ponto, o fim, você pode fazer o quê? Você clica aqui, clica no espaço, você dá um espaço aqui, ele vai pular pra baixo. No caso, ainda não pulou. Você clica ainda mais espaço. Olha lá, tá sumindo. Clica mais um pouquinho. Sumiu aqui, ó. No caso, ou ele vai passar pro próximo, pro próximo, pra próxima linha, digamos. Olha lá, cliquei mais espaço. Beleza, sumiu. Então, assim, você pode fazer essas modificações aí e consertar um pouquinho essa parte da legenda. Então, assim, você vai fazendo essa modificação aos poucos. Vai consertando. No final de tudo, depois você só fazer a renderização do seu vídeo. E olha só como vai ficar bacana, ó. Você pode fazer a edição conforme você quiser. Olha só uma conversa entre uma história entre Montesquieu e Maquiavel. Então, as pessoas gostam desse tipo de assunto, desse tipo de vídeo. E ela vai assistir até o final. Então, isso aqui foi uma estratégia nova que eu tô criando aqui pra vocês. Assim, um vídeo aula do zero mesmo. Totalmente gratuito pra que você possa aprender e você dê uma guinada aí no seu canal no YouTube. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like. E também, se você quer receber novas novidades aí de como você fazer uma grana aí na internet, utilizando aí o YouTube e fazendo vídeos aí sem aparecer, já se inscreva no canal pra você receber todas as notificações. Mas também, se você quer aprender aí passo a passo várias formas aí que eu coloco aqui, essa é uma das formas aí que eu ensino lá no meu curso NLI, vou deixar também aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado pra que você possa aprender passo a passo e várias outras estratégias de como você ganhar dinheiro na internet através do YouTube e também sem aparecer. Espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. Fico por aqui, um forte abraço e fui!